A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. E o passeio no barco Tchutchuca é uma ótima dica para a família. E aqui a gente encontra pessoas de diversos lugares, como essa família que veio de Rio Verde, Goiás. O que você está achando desse início do passeio? Estou achando ótimo, um passeio diferente, conhecer lugares diferentes aqui em Taves, né? A parte mais exuberante da lagoa, muito interessante. O que você está achando desse início do passeio aqui? É bem legal, bem calmo, a lagoa está bem tranquila, está bem agradável. Já conhecia Taves? Já, já conheço Taves há bastante tempo. E já tinha andado nesse passeio aqui? Não, primeira vez. Já conheci o passeio, mas a oportunidade é só agora. Rodrigo, o que você está achando desse passeio aqui, desse início de passeio aqui no Tchutchuca? Exuberante, né? Essa natureza é linda, tem que ser conservada, preservada e estimulada esse tipo de passeio. Já conhecia Taves? Sim, morei aqui na adolescência e frequento aqui todo verão. Muito bom, muito bom mesmo. Dois irmãos. E já conhecia Taves? Sim, nós frequentamos o Campo em Fagundes já há uns 5 anos. E ia no Campo em União também, uns 10 anos nós frequentávamos lá e depois fomos para a União. Já tinha montado aqui no lado? Não, mas era sempre vontade de andar, mas até que nós juntamos uma turma boa, agora nós vamos fazer o passeio. Já tinha feito esse passeio aqui? Não, já há vários anos que eu frequento aqui eu sempre quis fazer, mas nunca deu a oportunidade de a gente fazer. Aí hoje então fechou para a gente que tinha 15 pessoas e conseguimos fazer esse passeio. Vai cantando tuas mágoas Aos murmúrios das cachoeiras Aos murmúrios das cachoeiras Aos murmúrios das cachoeiras